preceitos de luz preceito do dia 21 de julho livre-se do conceito de que este é um mundo de luta entre os seres dessa forma as bactérias foram criadas para beneficiar de algum modo os animais mas se elas se manifestam como se estivessem causando dano ao ser humano significa que a consciência humana se esqueceu da unidade originária e autodividindo-se mantém o conceito de que este é um mundo de lutas em consequência esse espírito de luta se projeta nos seres de categorias inferiores bactérias micróbios vírus manifestando a imagem da luta entre os homens e as bactérias quando o homem compreender que é o rei da criação quando se livrar do conceito de que no mundo imperam as lutas e passar a visualizar o mundo de total harmonia a natureza das bactérias se transformará e elas voltarão a ser bactérias úteis preceito do dia 22 de julho aceite no e ea ciência aceite no e não renega a ciência pelo contrário admite a existência de leis científicas entre a mente ea matéria esta é a razão porque se diz que é uma ciência mental até então só admitiram a existência de leis entre elementos materiais e esqueciam-se do fato de que a relação de causalidade entre a mente ea matéria a lei mental é considerada superior a lei material porque a matéria deixa de ser uma simples matéria e se torna corpo carnal quando a mente atua além da simples lei físico química e revelando uma atuação miraculosa efetua uma transformação consciente nas alterações físico química naturais preceito do dia 23 de julho que é lei toda lei tanto a lei físico química quanto a lei mental é caminho da obra divina através desse caminho atua o espírito a vida quando desconhecemos o caminho o meio por onde a gente atua o espírito a vida a força criativa estamos colocando sem querer um obstáculo no caminho da força criativa da vida então a força criativa fica impedida de atuar gerando doenças infelicidade desgraças a ciência serve para descobrir esse caminho e fazer com que a força criativa da vida circule em que a força criativa da 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 força criativa do dia 24 de julho as duas leis em nossa vida o caminho da mente e o caminho do corpo carnal segue entrelaçados como uma corda nós vivemos segundo as leis da mente e também as leis da matéria se ingerirmos veneno aquilo que não foi originalmente criado para servir de alimento a nós e que não é prejudicial quando usado para outros fins ou seja originalmente e não existe algo que seja prejudicial causaremos danos ao estômago e e aos intestino e aos intestino reduzindo a ação digestória ocorre isso devido a lei da matéria mas quando nos alimentamos em momentos de ira ou de sentimentos desagradáveis prejudicamos o estômago e os intestinos os intestinos desagradáveis dificultando a digestão porque aí atuou a lei da mente o preceito do dia 25 de julho momento adequado local adequado e pessoa adequada a seite ou no e não afirma que se alguém gerir algo venenoso pensando isto não é venenoso é alimento nutritivo o veneno se transformará em alimento nutritivo se a mente atuar na sua plenitude deixaremos de ingerir algo que não seja originalmente um alimento por exemplo um veneno e assim a quantidade a qualidade dos alimentos se tornarão adequados tudo se dispondo adequadamente no ponto certo na criação de deus não existe nada que seja mal e se algo parece ser mal simplesmente não houve adequação entre o local onde foi disposto o momento e o indivíduo o preceito do dia 26 de julho para deus não existem leis deus não é em absoluto um ente que se acha preso na própria armadilha nesse sentido falando da parte dele não existem leis entretanto como a atividade criadora de deus está em harmonia e ordenada com tudo observando a vida do lado dos homens a criação de deus parece estar sendo realizada através de um caminho denominado lei tanto a lei mental quanto a lei material são duas faces da única criação harmoniosa de deus e por isso estão em harmonia se parecem estar em harmonia é porque falta observar melhor preceito do dia 27 de julho aonde quer que vá terá segurança infalível se alguém não morre mesmo sendo alvo de uma bomba significa que houve autodestruição da lei de deus não sendo um acontecimento importante a harmonia entre a lei mental ea lei material se o corpo da pessoa se pode posicionar naturalmente por meio da sua atividade mental no local onde não seja atingido pela bomba quando a pessoa não ingere naturalmente aquilo que é tosse tóxico está em harmonia com a lei mental ea lei material e não quando a pessoa não vai de encontro alguma catástrofe da natureza ou um desastre de trem está em harmonia com a lei mental ea lei material e não quando sai ilesa de uma catástrofe ou de um desastre de trem preceito do dia 28 de julho meditação e criação a religiões que contemplam e mentalizam deus são a escola da terra pura e o budismo sim são religiões que afirmam tornar-se buda contemplando buda tornar-se um com muda mentalizando-se buda contemplar é criar mentalizar também é criar contemplar mentalmente uma forma mentalizar uma imagem aí se diz meditação ou palavra o universo se concretizou quando deus contemplou uma forma que tinha em sua mente e mentalizou uma imagem pode-se afirmar portanto que tudo foi criado por uma idéia preceito do dia 29 de julho idéia da mente supra individual barclay disse que os objetos não existem originariamente existem quando a mente os capta não passando de uma uma imagem manifestação e forma daquilo que o indivíduo captou entretanto segundo esse conceito não é possível explicar porque todos os indivíduos vem uma rosa como sendo rosa e um lírio como sendo lírio evidenciando que há com coincidência naquilo que a mente de vários indivíduos capta então como fundamento para explicar porque todas as pessoas enxerga uma rosa como sendo uma rosa é preciso considerar que existe uma ideia forma mental de uma mente supra individual que é o princípio pelo qual todos os indivíduos venha rosa como sendo rosa preceito do dia 30 de julho veja a imagem verdadeira perfeita e harmoniosa esta mente supra individual é deus portanto tudo que existe é uma idéia surgida na mente de deus ou seja é a palavra de deus a idéia da mente de deus se manifesta e se torna imagem verdadeira essa é uma imagem perfeita e harmoniosa contudo a mente dos indivíduos não vê a imagem verdadeira exatamente como ela é a ilusão faz com que a veja de modo imperfeito todos os fenômenos se manifestam de modo que as imagens verdadeiras e as falsas se encontram misturadas a saúde a doença felicidade e infelicidade se manifestam de modo alternado preceito do dia 31 de julho porque surge a ilusão porque o homem não consegue ver a imagem verdadeira exatamente como ela é perfeita e harmoniosa porque o homem ainda é imaturo assim como uma criança não consegue compreender todas as atividades de um adulto o homem que é filho de deus também só consegue ver uma parte das criações de deus a mente se concentra num ponto e não consegue captar a totalidade com isso tem imaginações indiscriminadas e desenha outras imagens essas ideias encobrem a superfície da imagem verdadeira assim como as nuvens encobrem a lua cheia e aí se diz ilusão quando o espírito do homem filho de deus se aprimorar verá a imagem verdadeira muito obrigado